Você chegar lá... Eu vou chegar lá... Caralho, caralho... Você sentava quietinho... Você sentava tranquilado... Eu vou chegar com você... Eu vou mandar ele... É o mais louco do outro... É o mais louco do outro... Eu tirei... Obrigado... Eu tô dormindo... Eu tô dormindo... Vai dar uma palma... Ela não deixa... Vamos, vamos, vamos... É a coisa da foto... Aquela foto... É a coisa que eu tô aqui... Eu tô tranquilo... Eu tô tranquilo... Eu tô... É... 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 Eu tô pendulares... Mas... Um... Oleich... Um... Um... Eu troubava... Um... 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 Es kettinho... No... Uh... The entire... Obrigado. 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 Obrigado.